Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E hoje vamos fazer um vídeo atendendo a pedidos. Nós vamos falar de opções práticas de lanches low-carb. Então, já deixa o seu like se você se interessa pela dieta low-carb. A primeira opção de lanche que vem à nossa cabeça e que é particularmente a que a gente faz no meio das nossas manhãs e no meio das nossas sardes é... Nada! A gente simplesmente fica em jejum, a gente faz boas refeições no almoço e no jantar e não come nada da hora que acorda até o almoço, muitas vezes nada da hora que acorda até o jantar. Isso acontece porque numa dieta low-carb você vai estar ingerindo nutrientes que dão alta saciedade, como fibras, gorduras e proteínas. E com isso tudo é normal que você pare de sentir fome a cada duas ou três horas, sendo que você vai almoçar, vai prosseguir a sua vida, trabalhar, estudar, enfim, o que você faz e depois só vai parar para jantar de novo. Isso faz com que seja muito prática a dieta e é por isso particularmente, pelo fato de não ter fome, que a gente opta por não fazer lanche da maior parte do tempo. Mas a gente sabe que se você está vendo esse vídeo é porque você tem interesse em saber de opções que você literalmente come, leva à boca. Então é isso que a gente vai falar agora. Então vou começar com a minha favorita, que é o cafezinho. O café é uma opção saudável de lanche, muitas vezes é uma opção que eu tomo no meio da manhã, por exemplo. No caso, eu opto por tomar ele sem nenhuma adição porque ele não tem um protocolo de jejum intermitente, porém é possível fazer adições para ele para se tornar um café mais substancioso. Você pode, por exemplo, adicionar creme de leite ou algum outro tipo de gordura, como leite de coco, óleo de coco e manteiga, que são as gorduras mais tradicionalmente adicionadas ao café numa dieta low-carb. Inclusive a gente tem um vídeo sobre isso, que é o vídeo do café, a prova de balas. Ou até mesmo adicionar canela e cacau em pó. Enfim, são várias opções que você pode adicionar para dar uma diferenciada no seu café e deixar ele mais energizado. Agora, as outras opções que a gente vai falar, elas vão variar dependendo se você faz o lanche, por exemplo, em casa, que você vai ter mais flexibilidade com essas opções, ou se você tem que preparar o lanche em casa e levar para o longo do seu dia. E a gente vai trabalhar isso aqui também. Então a primeira opção que a gente quer lembrar são os ovos. Porque a gente tem um ovinho e o ovo pode ser preparado de diversas maneiras. Se você for comer na rua, ou no seu escritório, enfim, você pode levar alguns ovos cozidos em casa e na hora você só descasca eles, ou já deixa descascado que é ainda mais prático, e simplesmente pega um garfinho e come seu ovo. E se você for fazer em casa, é claro, você tem diversas opções, como fazer frito, fazer omelete e colocar alguns outros incrementos, como presunto e queijo. Aliás, o presunto e queijo sozinhos já são boas opções. Isso é o que a gente está querendo mostrar, um enroladinho de presunto e queijo. É muito simples fazer isso, você pode comer mais de um se a sua fome for maior do que isso, mas é bacana porque ele vai baixo em carboidratos, é muito saboroso e já é uma opção que as pessoas estão acostumadas a comer de tarde. Porém, só finalmente envolta em um monte de farinha. É, você pode deixar vários enroladinhos prontos de antemão, no dia seguinte você leva um potinho com eles para o seu trabalho, principalmente se você tiver onde armazenar, né? Se houver uma geladeira onde você trabalha, você pode deixar isso lá até o momento em que você for comer. Um outro incremento para os ovos, ou que pode ser comido sozinho, é o abacate. O abacate é um alimento rico em gorduras boas. Ele é um alimento muito saudável, muito prático, no sentido de que você pode abrir e comer com uma colher. É muito, muito tranquilo. Se você tiver uma colher à disposição, uma copa no seu trabalho, por exemplo, é uma opção que já se torna fácil. Você não precisa de mais nada além da sua famigerada colher. Mas se você tiver um micro-ondas, você pode fazer outras opções. Com um micro-ondas à disposição, é possível você fazer, por exemplo, esse bolinho de caneca pronto, que é a de divend, que é só você misturar com um pouco de leite vegetal, pode ser leite de coco, ou mesmo creme de leite, que não é vegetal, mas enfim, você mistura isso dentro de uma caneca, leva ao micro-ondas pelo tempo que está determinado aqui e ele fica pronto. Mas se você não quiser comprar o bolinho pronto da Didi, que o link está aqui na descrição, caso você queira, você pode… Fazer bolinhos de caneca você mesmo. Aí já é mais fácil se você tiver na sua casa, né? Porque fica menos legal você levar um monte de gente misturar. Porém, a maioria dos bolinhos que a gente ensina aqui no nosso canal, é muito tranquilo você fazê-los, por exemplo, de manhã e comer à tarde. Eles não estragam, não murcham, a maioria deles aguentam super bem, é uma opção super gostosa também para o seu lanche da tarde. O Guilherme falou que você tem opções de bolinho, que você pode fazer em casa e levar para o seu trabalho, ou se você estiver em casa você faz e já come na hora, que é até melhor. E você também pode fazer um pão low-carb de frigideira, que a gente já ensinou inclusive a fazer no canal. Na verdade, eu vou fazer uma lista aqui rapidinha de umas 5 ou 6 receitas que você pode levar para o seu trabalho, fazer em casa e levar, para você não enjoar de comer a mesma coisa todos os dias. Então, primeiro, o nosso pão low-carb de frigideira. Nós temos também o Com-Clock, que é um outro sucesso aqui do canal. Nós temos o bolinho de coco de micro-ondas. Temos a queijadinha. Temos também o nosso panini low-carb, que a gente já ensinou a fazer aqui. Temos o bolinho de caneca amendolate, o bolinho de caneca pronto em um minuto. E temos também as nossas empadinhas low-carb, que você pode fazer várias e levar em um potinho para o seu trabalho, não precisa nem esquentar na hora de comer. E um outro bolo que, se você levar para o trabalho, você tem que tomar cuidado, porque todo mundo vai pedir um pedaço, é o bolo de cenoura. Esse que a gente já ensinou a fazer e fica um absoluto sucesso. Esse bolo realmente fica uma delícia. O cheiro dele aqui em cima está tomando conta da nossa gravação. Outras opções que você pode levar também, que são bem práticas, que você pode deixar prontas em potinhos de antemão e não requerem nenhum tipo de conservação, são as oleaginosas. Por exemplo, aqui a gente tem avelã, temos amêndoas e temos castanha de caju. Todas elas que a gente comprou da nossa amiga Tudo Low Carb, a Eliana da Tudo Low Carb. Se você quiser comprar essas opções de lanche ou farinha ou adoçante, você pode comprar tudolowcarb.com.br e o cupom SRPanquinho para 10% de desconto no check-out. E essas aqui são as oleaginosas que a gente tem em casa agora, mas outros tipos de oleaginosas também são válidas, como por exemplo, a castanha do Pará, a noz pecando, o macadamia, enfim, várias. E na Tudo Low Carb a gente também encontrou uma dica de lanche que é muito especial a gente ter que compartilhar com vocês, que são chips de provolone desidratados. Esses chips de provolone são simplesmente deliciosos. Você pode fazer em casa, se você não quer comprar, você pega um queijo provolone, corta fininho e coloca no forno por um tempo. Pronto, ele vai dar uma desidratada e vai ficar ótimo para levar. Se você não quiser ter esse trabalho, você compra na Tudo Low Carb, que é super gostoso e vale muito a pena para ter num lanche ou numa emergência, se você receber gente em casa e você não quer sair da sua dieta. É muito legal ter essas opções de petiscos, as chips Low Carb, para você poder oferecer para as pessoas e comer de vez em quando. A gente acha que é uma das coisas legais da Low Carb, os sabores gostosos que você pode degustar nela. Uma última opção que a gente não falou aqui seriam smoothies, que você pode preparar na sua casa e levar numa garrafinha, num daqueles copos térmicos também. Tem o smoothie bem gostoso que a gente já fez, como o smoothie amendo cream, tem o smoothie de morango alto em proteína. O smoothie maravilha, que é um sucesso. Enfim, são várias opções que você pode preparar em casa e levar para o seu trabalho e tomar. e são bem saciantes, justamente por conter gorduras boas e proteínas, você não vai sentir fome. E já nesse ponto da proteína, você pode também simplesmente levar uma porção de Whey Protein também, que é super válido e cabe na Low Carb. Enfim, você já viu que são muitas opções. A gente falou também várias receitinhas para você não enjoar, não levar sempre a mesma coisa. Se você não conhece algumas das que a gente citou, você pode procurar aqui no nosso canal. Você vai lá no YouTube do Sr. Tanquinho, é o nome da receita que você gostou e você vai encontrar a gente ensinando a fazer. Inclusive, todas essas opções que a gente falou são opções de pré e pós-treino para a dieta Low Carb. E tem um texto sobre isso, linkado aqui na descrição. Então, comenta aqui embaixo qual a opção de lanche Low Carb é a sua favorita, qual você gosta mais. E se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa sobre Low Carb toda segunda e quinta-feira. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! E aí E aí